de Penhoró. Penhoró eliminou um time que, nessa janela aí, contratou o Alexandro, contratou o Plata e contratou o Alcárez. Não teve tempo de jogar ainda. Conseguiram, enfim. Olha a diferença financeira. Isso é além dos sonhos de um Penhoró. Um time que pode se reforçar. Os outros eram jogadores titulares, mas assim, o De La Cruz e o Arrascaeta de ontem não eram os mesmos que a gente está acostumado a fazer. Os dois jogos, perdão. É verdade. Os dois jogos. Desculpe, só um adendo que você está... Eu prestei muita atenção nisso, porque eu sou muito fã do De La Cruz. Um jogador extraordinário, talvez, no meio de entender, a melhor contratação, a maior contratação que o Flamengo fez na temporada. Jogador extraordinário, veio do River. Ele fez jogos excelentes pelo brasileiro. Fez jogos excelentes. Voltou de lesão, assim como Arrascaeta. E nessas duas partidas, nos 180 minutos, eles não entregaram o que eles podem entregar. Não que estão acostumados a entregar, o que eles podem entregar. Não entregaram. O Uruguai não joga os dois juntos. Não é? Não, o Uruguai, eles estão competindo para o mesmo lugar que é de De La Cruz. Ah, na seleção, Cedinei. Sim, Arrascaeta. É, mas eu acredito que, sim, uma boa estratégia ali, dá para colocar os dois juntos, porque são muito bons. Porém, não entregaram o que... E, assim, na criação, eles eram as peças fundamentais, além do Gerson. É o trio ali que existe para criar. É o cérebro do time, nesse sentido, que vai colocar o time ali na frente e criar alternativas. Isso não aconteceu em nenhum dos dois jogos. Não mesmo. É, e o Tite tinha feito aquela promessa, né? Aliás, temos que tomar cuidado com as palavras, porque ele disse que não foi promessa, né? De que o Flamengo poderia produzir mais... Não é que é? Fazer mais gols produzindo a mesma coisa que tinha acontecido no Maracanã, né? Isso não foi o que a gente viu em campo. Temos um trecho aí da entrevista do treinador do Flamengo. Vamos colocar assim, ó. Nós chegamos aqui para classificar para libertadores direto. Esse era o objetivo. Nós conseguimos. Ser campeão carioca, apresentando... Nós conseguimos. Disputar as três, porque o Flamengo, ele tem essa necessidade. Aí ele teve... Olha como eu tento contextualizar. Uma série de jogadores para a seleção, a busca de... E aí a gente... No Campeonato Brasileiro, bem, essa é a primeira... É o primeiro não objetivo. Do mais importante, eu concordo. É o mais importante dele. Com uma série de dificuldades que nós tivemos. A maior delas, eu volto a dizer, pela característica e pela moldagem da equipe, foi Pedro. O jogador de área da infiltração, o jogador de bola da bola, com a característica dele. Não estou falando... Em Demérito, não sei mais. Um jogador com a característica dele moldado. Talvez essa estrutura ofensiva, ela se perdeu um pouquinho. A gente tentou com o BH, o retorno desses momentos que estava machucado ou não, o retorno do Gabi, Carlinhos. E ela, nesse produto final, ela não fez aquilo que ela deveria ter feito. Eu tenho duas discordâncias desse trecho aí. Primeiro que o fato de o Flamengo ter muitos jogadores convocados, já tem que estar no planejamento de quem assume o comando do time. O Flamengo perderá jogadores nas datas FIFA. Isso vai acontecer. Lesão é outra coisa. No caso do Pedro, por exemplo, o cara que perde uma temporada, é um acidente de trabalho. E outra é que esse não é o primeiro objetivo não atingido. O Flamengo já largou o campeonato brasileiro. Ah, o Flamengo ainda pode ser campeão? Pode. Na matemática, pode. Mas assim, na prática, se ganhar o jogo contra o Inter, fica quatro pontos atrás do Fortaleza, que é o terceiro colocado. Se ganhar o jogo atrasado. no jogo contra o Grêmio, já escalou um time totalmente à reserva. Então, agora está propondo troca de datas. O André Rezé, que trouxe essa informação aqui. Foi ontem mesmo, não foi? Foi. Ontem, ontem. A proposta da CBF. O contra do jogo contra o Corinthians. Porque prefere perder jogadores no campeonato brasileiro do que na Copa do Brasil ou não ter os jogadores com 100% das condições. Então, assim, o brasileiro, para o Flamengo, já é um objetivo não alcançado. Será? Não dá tempo ainda. Está quatro vitórias do Botafogo. 11 pontos. O Botafogo está 11 pontos à frente do Flamengo. Ainda dá. Contando que o Botafogo não ganha. O alcance significa que o outro também não vai pontuar, né? O que não vai acontecer. Você tem uma Palmeiras que não tem outro objetivo a não ser Campeonato Brasileiro. Eu peço tantos de Palmeiras também. Eu só queria evitar o discurso da imprensa de dizer assim que essa temporada para o Flamengo já acabou. Eu queria evitar isso. Na Copa do Brasil o Flamengo está classificado para a semifinal. Esse objetivo existe. Eu só estou olhando para o Campeonato Brasileiro e achando que, assim, não é que o Flamengo está ali competindo pelo título. Está em quarto lugar. Hoje, sete pontos atrás do Fortaleza. Se ganhar o jogo atrasado com o Inter vai para quatro. Vamos lá. No melhor cenário possível. Flamengo com 48 pontos. Ele tem à frente Fortaleza 52, Palmeiras 53, Botafogo 56. Precisa de uma arrancada espetacular para ser Campeão Brasileiro. Então já está com cara de objetivo não atingido. Até pelo nível de interesse que o Flamengo demonstra nessa competição. Vai ser vai ser difícil. Aí se for eliminado da Copa do Brasil, né? Ah, não. Então agora vamos mobilizar todas as nossas atenções para o Campeonato Brasileiro. Mas aí já faltam menos jogos e a distância pode estar igual. É preciso de tropeços de Botafogo e de Palmeiras. É possível, mas difícil. Que seja isso, então, Marcelo. Isso não foi uma decisão de Tite. Isso é uma decisão da gestão, né? O que vamos priorizar na nossa agenda, né? Sim, né? Libertadores, qual o torneio mais importante? A diretoria do Flamengo alega que é muito difícil focar no Campeonato Brasileiro pelas condições que a CBF impõe. Pela relação com as datas FIFA, que não é... Assim, você não tem jogo durante a data FIFA, mas tem jogo logo depois. Então, para um time ter muitos jogadores convocados, continua sendo complicado. por não parar, por exemplo, quando se tem uma Copa América. Então, por tudo isso, é difícil focar no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro exige um... E quando entram as Copas, você tem jogos de Campeonato Brasileiro imediatamente depois. Mesmo para um clube rico como o Flamengo, que pode montar um elenco com mais opções, é difícil focar no Campeonato Brasileiro. Acho que é um argumento razoável. Talvez o torcedor não goste muito de ouvir, mas... Realmente o Campeonato Brasileiro... O torcedor quer que ganhe todos os torneios, né? Sim. O torcedor quer ganhar tudo, né? É, tanto que teve protesto na volta, né? O ambiente domingo vai ser interessante. Infelizmente... O Atlético Paranaense. Infelizmente, eu não posso ir, mas adoraria sentir a voz roca das ruas. Uma manchete que está no site do Globo, que eu acho que é aberta ao público, se não me engano, tem uma manchete que me chamou a atenção que diz exatamente o seguinte. A falta de repertório do Flamengo, de repertório de opções táticas, levou à desclassificação. É interessante essa palavra repertório, porque ela é algo que a gente usa ao longo da vida, no nosso dia a dia, né? Aqui no Redação nós usamos, qualquer um precisa de repertório para trabalhar, né? E aprendi uma coisa muito importante, assim, quanto músico e baterista, meus anos de banda de rock, com o grande executivo, um dos melhores executivos, um dos grandes executivos, na verdade, da indústria fonográfica, André Midani, hoje já não está entre nós, mas o grande executivo ele dizia o seguinte, o começo de um projeto de sucesso se dá no repertório. você começa a montar um projeto robusto, que tem chance de ser sucesso, com o repertório. Eu nunca esqueci essa regra, então, o que eu faço no campo da música eu penso em primeiro, bom, então tá bom, quem é o elenco e qual é o repertório, e depois você monta o projeto, banda, seja o que for, disco, seja o que for. Essa manchete me chamou a atenção, porque de novo a gente vem assim e a discussão vai existir sempre essa aqui, o repertório do Tite, diante do elenco do Flamengo, então, assim, a ausência do Pedro, a ausência dos atacantes que ele gosta de trabalhar, que estão lesionados, que se machucaram e não puderam participar. Junto com jogadores que retornaram de lesão e não renderam o que a gente esperava, foi isso que derrubou o Flamengo, né? Ou foi a gestão que o Muita Ampland priorizou esse ou aquele torneio ou se confundiu no meio, né? Mas é um debate, não tem uma resposta pronta para isso, mas de fato. Falar em título, peguei a cola aqui daquele que eu mencionei do GE.globo. Flamengo no modo arame liso é capítulo final de Péssima Libertadores do início ao fim. Vamos agora fechar, então, com o Aguirre, comemorando a classificação, comemorando o feito do Penharol. Valorou muito o de la gente porque eles foram a Maracanã, creyeron e nós fizemos honor a história. E ganamos Maracanã contra um dos equipos mais poderosos se não é o mais poderoso da América. A ver, jogamos contra um equipado e, 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 foi, foi duro, foi duro, pero administramos o gol e, además, o que tinha que ver defendido o equipo para jogarle a Flamengo 180 minutos e que não te haga um gol, me gustaría ver os antecedentes de Flamengo nos últimos 20 anos se passou algo assim. Bom, se pegar as últimas Libertadores, o Flamengo foi eliminado pelo Olimpia e, pelo Olimpia, né, pelo Olimpia e pelo Racing, né, que também talvez entrem nessa mesma, nesse mesmo histórico aí do Penharol, né, de clubes que podem ter uma tradição, uma história, mas que naquele momento não tinham um time forte o suficiente para enfrentar o Flamengo e conseguiram segurar, conseguiram segurar esse ataque. Agora, sobre o Penharol especificamente, é um time que consegue fazer isso, né, o jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, na fase de grupos, foi 2x0 o Penharol com 21% de posse de bola. É isso, a aposta... Joga bem sem aposta, Todas as fichas são apostadas nisso aí, vamos nos defender bem. Qual foi o resultado do B&H? O jogo em Belo Horizonte? Qual foi? Eu acho que foi 3x2. 3x2, vamos pegar. Com o Atlético abrindo, grande vantagem, aí Penharol sem contra-ataque, obviamente, porque conseguindo reagir. Atlético, eu acho que marcou 3. Vamos ver, Atlético Mineiro 3x2. 3x2. Poderia ter sido 3x0. Eu lembro uma reação muito forte de Penharol. Penharol eliminou um time que, na janela aí, contratou Alexandro, contratou Plata e contratou Alcaraz. Não teve tempo de jogar ainda, né? Não, mas... Conseguiram se integrar. Olha a diferença financeira, o Penharol, isso é além dos sonhos de um Penharol, que um time que pode se reforçar com tanto talento joga 80... dois jogos sem criar grande perigo. Para mim, a grande ausência do jogo de ontem foi Alcaraz. Eu sei que ele entrou mal no primeiro jogo, né? Semana passada. Eu acho que ele foi recuado demais. Ele não é o primeiro homem de meio campo. Entrou mal, mas foi um jogo e ontem foi outro jogo. Eu acho que estava chamando para as características dele, porque ele é um jogador. Ele me lembra bastante de Paulinho, com quem o Tite trabalhou com tanto sucesso, Corinthians. Ele tem a capacidade de organizar e infiltrar. Isso estava faltando muito. Alguém com aquela característica para infiltrar na grande área. Eu não entendi desde todas as mudanças, as cinco mudanças que o Tite fez, eu acho que deveria ter ter sido o lugar para Alcaraz, porque eu não estava vendo solução nenhuma de procurando amplitude com Ayrton Lucas e tal, mas não tem amplitude. Não teve jogo interior. É mais fácil destruir que construir. Isso é fato. Agora, só um dado aqui para temperar a nossa conversa. Porque muito está se falando na imprensa sobre, bom, então, o Tite permanece no comando, como é que vai ficar essa questão? É o que se fala também bastante na imprensa. Só um dado aqui para a gente temperar a nossa conversa. Então, Jorge Jesus, que até hoje é um motivo de orgulho da nação rubro-negra por todas as suas conquistas, ele deixa o Flamengo em 2020. O Tite chegou em 2023. Entre Jorge Jesus, que foi o primeiro, e o Tite, então, contando eles, inclusive, são nove treinadores que o Flamengo teve. Nove. Jorge Jesus é o número um e Tite é o número nove. Então, oito treinadores. Todos os oito seguintes têm o mesmo defeito, né? Não ser Jorge Jesus. É. Eu tenho aqui anotado todos os treinadores que passaram para o Flamengo. A impressão que eu tenho depois de Jorge Jesus é que nenhum treinador pós-Jorge Jesus consegue ser treinador que o Flamengo ou é a torcida que querem que seja. Não consegue. O Flamengo pós-Jorge Jesus teve treinadores que foram campeões e mesmo assim descartados, né? Dorival Júnior. Dorival Júnior. Por exemplo. O título não foi do jeito que a gente gosta de ganhar. Vai embora. Fora. Dorival Júnior foi campeão, mas, ah, não é o treinador com o perfil que a gente quer. Tchau. Vai embora. Tem o Flamengo que virou realmente uma máquina de moer técnico. E a escolha do Tite, na minha coluna de domingo no Globo, eu resolvi fazer duas coisas que eu não faço com frequência. Uma, tentar adivinhar o sentimento do torcedor e tratar o torcedor como uma coletividade, porque não é, né? Mas, enfim. Algumas coisas você consegue identificar ali como... E eu fiquei com a impressão de que o torcedor do Flamengo estava muito pronto para não gostar do Tite. ele chegou, bom, é o Tite, é o técnico da seleção, tudo, mas, primeiro, não é o Jorge Jesus, né? Tem esse problema. E, segundo, que aí vem umas coisas assim, meio, é... meio fluídas, assim, como, ah, não tem o DNA do Flamengo, porque tinha uma implicância subjacente, errichos desde a época da técnica da seleção. Ou se ele estava convocando... Ah, levar o jogador... Ou se ele estava convocando, ou se ele não estava convocando. Qualquer coisa estava errada. Aí tinha esse, né? Tinha já esse desejo latente, assim, de não gostar do Tite. Aí ele chega, ganha o Carioca, assim, toma gol e tal, vai reclamar de quê, né? Se mantém competitivo, né? No Brasileiro, na Libertadores, competitivo, eu digo, lutando ali por... Na briga. Por Tite, estava na briga nos três. Mas o torcedor está sempre com aquela vontadezinha de não gostar. Sim, sim, sim. Concordo. E o outro exercício que eu fiz, que eu não costumo fazer, foi tentar pensar com a cabeça do Tite. Por que ele escolheu o Flamengo? Primeiro, o Tim já disse aqui, a Europa não fez o aceno que ele esperava depois da Copa do Mundo, né? E segundo, eu fiquei com a sensação de que o Tite esperava encontrar no Flamengo estabilidade. Uma palavra longa que ele poderia usar, Sílaba a sílaba numa entrevista coletiva. uma tranquilidade para trabalhar, sabe, estrutura. Ele se acostumou a isso na seleção. Foram seis anos na seleção. No Corinthians ele não tinha estabilidade nenhuma. Aquilo era uma confusão. Mas, também tinha o seguinte, o Corinthians naquela época, o torcedor do Corinthians, tinha uma carência que o torcedor do Flamengo não tem hoje. Qualquer título que o Tite desse ao Corinthians seria muito bem recebido. E ele deu, claro, todos os títulos. campeão da Libertadores e do Mundial. Ele superou a expectativa. No Flamengo, talvez o único título que ele poderia dar a essa torcida que seria assim algo, seria o Mundial. Ganhar de um, né? Ganhar de um, que agora é intercontinental, mudou, mas enfim, ganhar de um gigante europeu, né? Era algo que o Tite poderia dar. O resto, o torcedor do Flamengo espera meio que como obrigação. Né? Ah, ganhou a Libertadores? Beleza. E a Copa do Brasil? Ganhou também, não. E o Campeonato Brasileiro? Né? E outra? É ano eleitoral no Flamengo. Então, não tem tranquilidade para trabalhar em clube grande no ano da eleição. Você acha que como a consolidação de Botafogo com uma força verdadeira, você acha que isso vai ter impacto na torcida de Flamengo? Acho que já está até tendo, né? Tu acha que isso é capaz de diminuir as cobranças para a vitória sempre? Não, pelo contrário, vai ter um desespero de, olha só, tem um rival agora querendo chegar, né? Agora é que precisa ganhar mesmo. Eu estava pensando ontem que talvez o Penheirão poupou a cidade de Rio de Janeiro de muito conflito. Ah, mas seria um confronto interessantíssimo dentro de campo, né? Sim. Se fosse um confronto sem violência, se a gente conseguisse garantir que seria um confronto sem violência, seria muito interessante. falando do Tite como treinador, né? E daqui a pouco, ou já, vamos passar para sempre para a Sul-Americana. Confere? Vamos passar agora para a Sul-Americana? Passar para a Sul-Americana na sequência? Vamos. Vamos, vamos. Então, quero me adiantar aqui. Eu fiz assim, fiz só uma breve comparação aqui. Então, teremos quatro jogos juntando semifinais da Libertadores e semifinais da Sul-Americana. Então, nesses quatro jogos, então, Atlético Mineiro versus River Plate, Botafogo versus Penharol, aí Sul-Americana, Cruzeiro versus Lanús, Corinthians versus Racing. Esses serão os jogos, né? Que a gente vai assistir na sequência. Muito bem. Nós temos cinco treinadores argentinos nesses jogos. Um brasileiro, que é o Diniz, um uruguaio, que é o Aguirre, e um português, que é o Arthur. Ok? E temos quatro times brasileiros e três times argentinos e um Uruguai. Ou seja, só uma reflexão. Nós temos cinco treinadores argentinos nesse jogo. Isso é um dado importante. Sobretudo, se você olhar Atlético Mineiro e River Plate, é Gabriel Milito contra Marcelo Gajardo. É uma reflexão, assim. Não é para a gente pensar que no futebol brasileiro, a quantidade de treinadores que temos agora não brasileiros e onde eles estão. Botafogo ou Arthur. Jogadores... Gajardo foi um grande jogador. Milito foi um grande jogador. Lúcio Gonzalez foi um grande jogador. Todos são. Sim. Ramon Dias também, atacante do River. Sim, grande jogador. Sim. Mas o jogador desse qualidade brasileiro não quer ser técnico. Ele quer ser o quê? Qualquer coisa. Mas não quer ser técnico. Porque não tem condições de trabalhar no Brasil. Então, isso é uma grande... O Jair Ceno é uma exceção, né? Ele é. O Jair Ceno. Sim. Fernando Diniz também, né? E Renato Portaluppi hoje são os nossos treinadores que foram grandes jogadores. Ou estou cometendo injustiça com alguém aqui? Fernando Diniz. Roja. Roja Machado foi um... É, o Roja. Roja também. É. O Fernando Diniz não foi... Aliás, o nosso próximo assunto é o Cruzeiro. Mas o Fernando Diniz não foi um jogador de grande destaque. Não. Teve uma carreira... Mas era um jogador de treinado. A gente está falando com argentinos. Todos foram na seleção. Todos esses treinadores que pararam de jogar agora. Agora. Demi Chalice. Agora. Primeiro jogo. Primeiro trabalho dele. Fernando Gago. Carlos Tevez. Quem imaginava que Carlos Tevez ia ser técnico? Agora é, né? Eles pararam de jogar agora e viram técnicos. Isso a gente não vejo no Brasil, né? O Renato parou de jogar há muitos anos atrás. A Ticene agora é há poucos anos atrás. Mas os caras que estão terminando agora, eles não têm sonho de ser técnico pelo menos no futebol do Brasil. E não é uma surpresa porque não tem condição de trabalhar. Eu acho que tem alguma coisa que é interessante, Marcelo. Eu já vou parar de falar nisso porque eu acho que... Quando eu me deparei com esse quadro ontem à noite eu falei, peraí. Corinthians versus Racing. Ramon Dias, ex-atacante, 65 anos, argentino. Versus Gustavo Costas. Ex-zagueiro, 61 anos, argentino. Treinador argentino contra argentino. Atlético Mineiro e River Plate. A mesma coisa. Gabriel Milito, ex-zagueiro, 44 anos, jovem. Contra Marcelo Gajardo, ex-meia, 48 argentino. Muito interessante esse olhar assim, para a gente refletir. Bom, nós vamos falar de um time brasileiro agora. Claro que...